A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Feudo com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que desviava recursos públicos a partir de fraudes em processos licitatórios envolvendo recursos direcionados a obras de saneamento básico no município de Ministro Andreasa. O trabalho contou com a participação de servidores da Controladoria Geral da União, a CGU, visando robustecer os dados coletados. As investigações tiveram início ainda em 2015, com a finalidade de apurar suposta prática de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva. Já na tarde desta quarta-feira, o delegado responsável pela operação relatou à imprensa como foi desencadeada a operação. As investigações se iniciaram quando um denunciante procurou a Delegacia de Polícia Federal de Jiparaná relatando a situação que estava acontecendo no município de Ministro Andreasa. Após esse relato, a gente iniciou as investigações que duraram aproximadamente três anos, que foram iniciadas em 2015. E quando desencadeou, na data de hoje, o cumprimento das medidas cautelares solicitadas ao juízo. Segundo o delegado, as fraudes eram realizadas através de recursos públicos, que eram desviadas para organizações criminosas instaladas no município de Ministro Andreasa, no interior do estado de Rondônia. As fraudes eram relacionadas à obra de implantação do saneamento básico no município de Ministro Andreasa, recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 2, o PAC 2, chamado, que foi direcionada a licitação para uma empresa da Paraíba, de uma empreiteira da Paraíba. E toda vez que era feita a medição da obra, após a medição, o município tem que pagar os valores devidos para a empreiteira. Uma porcentagem desse valor pago pela empreiteira era direcionada ao alto escalão da prefeitura. O superintendente da Controladoria Geral da União, em Rondônia, Miguel Maurício Curilo, falou também da parceria da Polícia Federal nas operações desencadeadas, a fim de desarticular essas ações criminosas em todo o estado. Bom, essa parceria vem amadurecendo muito tempo. Assumi agora a CGU em fevereiro, pouco tempo eu estou, mas já é a 21ª operação, se eu não me engano. Sempre nós tratamos a parceria com a Polícia Federal, a melhor parceria do estado no país, e isso são hoje inúmeras operações no Brasil que a gente vem conduzindo. A CGU tem avançado muito em sistemas, no cruzamento de informações. A Polícia Federal tem, inicialmente, contado com o apoio da CGU nesses casos mais específicos de fraude em processo licitatório. A CGU tem uma expertise muito grande nessa área. E toda a vida que a Polícia Federal nos procura, ou vice-versa, a gente procura federal, tem dado um retorno bom nos trabalhos. E isso é importante destacar para a população, porque o estado de Rondônia hoje é o pior estado em saneamento básico do país. Apenas 5% do saneamento das pessoas do Rondônia são atendidas por saneamento básico. E essa fraude que o ministro Andreasa, que seria atendimento à população, seria de grande importância e deixou de ser, atender milhares de pessoas, com a fraude que teve em 3 milhões de reais, que a gente constatou, no mínimo isso, o que foi negociado pela Prefeitura e a Funaso foi a redução de meta, para poder atender com 3 milhões a menos a obra. Então, 3 milhões deixaram de atender grande parte da população do município, que é um município que a gente considera carente, como o delegado já havia falado, o maior contrato da história do município, que foi fraudado e a população que deixamos de atender a política pública com esses recursos que vêm para o município. Segundo o delegado, diversas prisões ocorreram e também apreensões de objetos. Foram 5 mandados de prisão preventiva, foram 4 mandados de prisão temporária, apenas uma prisão preventiva não foi cumprida, que foi um dos alvos da Paraíba, que não foi encontrado. E foram apreendidos carros de alto valor, foram bloqueados os valores nas contas investigadas, imóveis, foram apreendidos também objetos de luxo, de alto valor. Os alvos da operação foram o ex-prefeito de ministro André Aza, Neuri Peschi, hoje já falecido, o ex-procurador do município e também advogado de Sidney Sotelli e vários empresários. Os presos em Rondônia encontram-se na sede da Polícia Federal em Giparaná e aguardam até sexta-feira a audiência de custódia e, posteriormente, serão encaminhados ao presídio de Cacoal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti